É mais um gol brasileiro meu povo, enche o peito e confira comigo no replay, ro 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 Romário. É dele a camisa número 11, quando eram jogados redondos do segundo tempo, 29 minutos, o Brasil assume agora totalmente. Vai Ademir agora, vamos pra cima dos homens, Bebeto abriu, Neto se meteu, solta Ademir, solta Ademir e... Mas solta certo, tava certo a bola, Romário, tá pintando, Bebeto, aí o segundo pintou no meio, olho no lastibola e tudo. É mais um gol brasileiro meu povo, enche o peito, solte o grito da garganta e confira comigo no replay, ro 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 Romário. É dele a camisa número 11, quando eram jogados...